Só quem, olha, só quem é contra, só quem é contra a população armada é quem vive com segurança. É quem mora em condomínio de luxo, é quem mora no Alto Leblanc. Porque lá, eles moram em condomínio fechado, tem segurança 24 horas por dia. Pra que você se preocupar com arma, com segurança, com polícia? Pra quê? Eles têm segurança, eles cheiram pó, entre eles mesmo, é tudo cheirador de pó. Não querem saber da situação do povo, povo que se arromba, que se lasca. Eu vejo tanto artista descendo, fazendo uma reportagem, sabe, nas favelas. Aí, ah, eu sou contra o armamento, a população tem que estar desarmada, porque a paz... Quando você fotografa, a câmera só mostra ele descendo, não é assim? Volta pra mim, Firmino. A câmera só mostra o sujeito descendo, a comunidade, né? Não mostra o que vem ao redor dele. Quando você fotografa, hoje todo mundo tem celular e tem internet, graças a Deus. Quando as pessoas fotografam, aqui atrás tem uma tuia de segurança. Tudo armado. E aí? Você é contra as pessoas armadas? E é... É, você tem proteção, a gente que se lasque. Oh, que bonzinho você é. É, não, todo mundo desarmado e tô andando com segurança. Que você pode pagar, né, rapaz? Ah, pra tua palhaçada pra lá, rapaz, conversando. E aí? Tchau. Tchau. Obrigado.